Olá, bom dia! São 11 horas e 31 minutos na capital amazonense. Você é bem-vindo a participar conosco de mais uma edição do Agora, o programa da Comunidade Hoje, Ricardinho. Mais que especial! 11 horas e 32 minutos, vou repetir. Hoje, Ricardinho, mais que especial! Poxa, que legal! Não! Ricardinho, cadê o tambor que eu pedi? Que tambor é esse, hein? Cheguei! Fala de novo aí, que eu não escutei. Não, mas lá dentro já ouviram, Amaral Augusto. Cheguei! Bom dia, Marcinha! Bom dia! Bom dia, Amaral Augusto! Bom dia, seja bem-vinda! Tudo beleza? Eu tinha preparado tambores. Pois é, eu tô aqui esperando. Por duas vezes eu tentei, sabe? Não, aí me deixa ali no canto e fala, espera aí! Aí eu tô esperando até agora o tal do tambor. Vê se até o final do programa eu tô arrumando esse tambor, tá, Ricardinho? Bom dia, pessoal! Bom dia você aí do outro lado! Bom dia Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste! Estamos aqui! Muito bem, Marcela Asma, seja muito bem-vinda! Depois de um mês de férias! Marcela Asma chegou muito bem de férias, decorou inclusive as zonas da capital, diretor! Faltou Centro Sul e Centro Oeste! Zona Centro Sul e Centro Oeste! Estamos aqui, são 11 horas e 33 minutos, o programa agora, o programa da comunidade está começando comigo ainda! Ainda bem que saudade que eu tava, viu? Maior a saudade que me apertava cada ventrículo! Olha, Marcela Asma, a sua presença nesse programa é fundamental! Hoje nós não temos mais a câmera robô com as imagens do Belchior nessa câmera aqui! Os três aqui, olha só! Vai cortando aí, Gesiel! Belchior nessa câmera aqui! Belchior, né? Só lá dentro! Entendeu? Como é que ele vai cortar a minha outra mentira? Mostra ali, meu filho! Mostra ali, meu filho! Belchior, tu não precisa ficar aí não, que tá desligado pra câmera! Acena! De qualquer forma, tem um oi! Vocês estão te enganando! E o Anderson Davi, eu matei um branco aqui na câmera ainda pouco! Acena aí, Belchior! Acena aí, Belchior! Olha ali, ó! Acena, meu filho! Aeee! Juarez, Marcela Asma! Esse é o Juarez! Esse é o Juarez! Ah, por isso que ele não tá macenando! Oxe, assim também não dá! Nosso Anderson Tavares aqui, menor que a câmera, tá ali! Oi, Anderson! Natan aqui! Natan aqui! Não adianta, meu filho, aqui! Natan aqui! O Anderson ali! Tava confusão danada aqui! E um monte de copo de água! Vamos lá, Amaral! Olha só, deixa eu mandar um beijo! Mandar um beijo peixinho, Amaral! Um beijo peixinho! Eu mandei tanto beijo peixinho nessas minhas férias! Hoje eu me encontrei, me pedi um beijo peixinho, só que ninguém vinha! Segura, por favor, rapidinho! Claro, mano! Segura! Um beijo peixinho pra Ana Layá, que faz... Olha, olha o estirimento! Que faz nove anos! Aqui na 1! Um beijo peixinho pra Catiúcia do Manoa e um beijo peixinho também pra Cecília do Petrópolis aqui na 1! Mais algum beijo? Um beijo pro diretor Ivan Nascimento, que eu estava com muita saudade! Ivãzinho! Beijo peixinho, coração explode pro Ivan Nascimento! Pronto! E eu então estou esperando os tambores! 11 horas 35 minutos, você de casa também confere a edição de hoje do Agora Impresso, edição de número 918, acredito que é isso! Isso! E que destaca... Exatamente! 918! Marcelas Maia, tá aí! Com você! E olha só, gente, a gente destaca aqui essa manchete aqui, triste, adolescente, suspeita de estrangular um filho de um ano para ir à festa! Olha o motivo! Motivo fútil, que inclusive piora ainda mais a ação dela, inclusive pra fins aí penais, e a gente traz aí essa manchete de destaque aqui no nosso Agora Impresso, que só o que interessa, hoje, quarta-feira, 25 centavos, com vários outros destaques também, inclusive Traficante Cumpre Promessa e Executa Homem no Japim, que é destaque hoje no programa da Comunidade. Você vai saber direitinho como é que foi essa ação que aconteceu lá no Japimlândia, ainda hoje, aqui no programa da Comunidade. Só tem o que interessa! Aliás, é bom dizer que hoje, dia 15 de outubro, o Marcelas Maia... Dia dos Professores! Dia do Professor! E também é aniversário da cidade de Parintins, onde a gente chega pelo canal 20 meses! Parintins! Parabéns! Parintins tem que ser beijo bodozinho maparassado! Hum! Como é, Laura? Beijo bodozinho maparassado! Eu vou mandar beijo bodozinho só, Laura! Maparassado! Tô vendo uma barassada, Laura! Em nome do Estadeu de Souza, nosso amigo de Parintins, que faz parte da história desse município, a cidade recebe nesse momento, aquele abraço especial de toda a equipe do programa agora, o programa da Comunidade. Alô, Parintins! Ô, cidade boa! Ô, cidade maravilhosa! Pense no calor, mas pense no calor humano também ser Parintins! Mas tu tem que reclamar do calor por quê? Não reclamei! Eu falei pense! Só pense! Só imagine o calor! Só imagine! E um beijo também muito especial para todos os professores que nos educaram aí nesse caminhar, nessa caminhada, que ainda nos educa depois que a gente termina aí de fazer a cidade da faculdade, a cidade do segundo grau, que tá com a gente o tempo todo nos cursinhos, que isso aí também é importante, os cursinhos, as conversões, as palestras, tudo aquilo ali que traz pra gente alguma informação. Parabéns, professores! Eu tava com saudade, Marcinha, de você. Seja perdida! Não, não, imagina! O que que é isso? Tem só uma escalada aqui pra gente fazer, a gente vai fazer! Vamos, vamos, vamos! Vamos levar os destaques de hoje pra quem tá em casa, a gente começa lamentavelmente com um assassinato na Zona Sul. Pois é, homem é morto com tiro na cabeça no Japinlândia e a polícia investiga ligação com o tráfico de drogas. Ilegal! Homem que se passava por dentista é preso na Zona Leste enquanto atendia pacientes. Imagine só você! Exatamente! A gente ainda traz combate ao tráfico de drogas. Alerta! Olha só você aí! Polícia prende homem com armamento pesado e grande quantidade de drogas na Cidade Nova. E o alerta diz respeito a moradores de áreas de risco aqui da capital que temem alagamentos, deslizamentos de terra com um aumento principalmente do período chuvoso. Mais uma vez a gente começa de novo essa preocupação nesse período em que Manaus vem recebendo muita água lá do céu, muita chuva e o pessoal que tá nas áreas de risco aí começam de novo com essa preocupação que é uma preocupação conjunta de todos nós que vivemos aqui na terra, aqui na cidade. Prejuízo! Montadora de motos no Distrito Industrial acumula prejuízo de 1 milhão de reais por causa de ramal em estado precário. Pela metade, Marcia Lasmar. Moradores do Tancredo Neves cobram a fiscalização de obras de asfaltamento que estão paradas. Muito bem! E direto do Amazonino Mendes, nossa equipe de reportagens traz reclamações de quem ainda espera melhorias na infraestrutura. Por isso, nós vamos falar agora com a Tatiana Sobreira ao vivo. Olá, Tatiana! Bom dia! Bom dia, Tatiana! Bom dia, Márcia! Bom dia, Amaral! Bom dia, você telespectador do programa. Estamos agora falando em alagamento, falando em deslizamento, entre outros problemas. Aqui, atrás da Feira do Mutirão, na Rua 50A, precisamente na comunidade Cristo Redentor. Que de Redentor não tem nada, viu, Amaral e Márcia? Daqui você vai conferir, há mais de 23 anos, situações catastróficas. Mais de mil famílias moram à beira do Igarapé do Mindu, que corta a cidade inteira. Mas essa história, quem vai contar, são os próprios moradores. Porque nós estamos com a nossa unidade móvel paradinha aqui para contar a história para vocês ao vivo. Retorno contigo. Márcia, bem-vinda de volta! Obrigada, Tatiana! Obrigada, Tatiana Sobreira! Muito bem! Essas são as primeiras informações da comunidade. São 11 horas e 39 minutos. Os telefones estão na tela. E você que está aí do outro lado, pode ligar e participar ao vivo com a gente, porque Marcinha... O Agora já está no ar! São 11 horas e 43 minutos. Já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Agradecendo muito sua participação e audiência. Neste momento, tem destaque de polícia na tela do programa da comunidade. Você vai acompanhar a informação de um homem que foi morto com quatro tiros. A polícia suspeita do envolvimento dele com o tráfico de drogas. Esse crime foi registrado na zona sul da capital. Destaque na tela para você que está em casa. O homicídio foi por volta das três da tarde, na rua 5 de setembro, no Japinlândia, na zona sul da capital. Segundo testemunhas, o crime foi motivado por uma rixa. Por causa de uma briga que nem era dele. Ele foi e se meteu. E por causa desse rapaz, o outro veio e ameaçou ali de morte. Jurou dizendo que ia matá-lo. A vítima, conhecida como careca, passava pelo local quando foi abordado por três suspeitos. Um deles disparou quatro vezes. E um dos tiros atingiu o rosto da vítima, que morreu no local. A polícia já estava atrás. Eram três. Dois foram na morte e um foi a pé. Dois baixos, um mais alto, um moreno e outro mais claro. A perícia coletou pistas que possam levar aos envolvidos no crime. A especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Há suspeita de que José Augusto tivesse envolvimento com o tráfico de drogas na zona sul. Essa suspeita deve ou não ser confirmada pela polícia. Mas, segundo testemunhas, ele tinha, sim, algum tipo de envolvimento com o tráfico. E isso acabou motivando uma rixa que terminou na morte dele. Trata-se de um acerto de contas, na verdade. É um crime de execução que tem sempre uma origem. Segundo a delegacia especializada em homicídios e sequestros aqui da capital, boa parte desse tipo de execução aqui, cerca de 80% dos casos, acabam sendo motivados por conta do envolvimento, da ligação com o tráfico de drogas. É aquilo que a gente sempre fala aqui no programa agora. O tráfico de drogas é um mal que entra dentro das famílias e acaba sempre assim, manchando de sangue e levando terror. Não só para essas famílias que acabaram enlutadas aqui, mas para toda a comunidade que vive momentos de terror. 11h46, Márcia Lasmar. Amaral, você falou muito bem, não só para essa família, a família desse rapaz que acabou morto. Eu quero que separe, por gentileza, essa ideia, viu, diretor Ivão Nascimento, a sonora do parente, a sonora da parente, que é para a pessoa que é envolvida com o tráfico de drogas, ou seja, usuário, seja traficante, entender o que é que acontece quando uma pessoa, quando um caso como esse, quando o tráfico de drogas entra na família das pessoas. Seja por meio do uso pessoal, seja por meio do comércio. Olha só o que acontece, olha a voz, ouça você aí de casa, a voz embargada, triste, chorosa, desse parente. Coloca aqui para mim, por favor, de novo, a sonora. Por causa de uma briga que nem era dele, ele foi e se meteu. E por causa desse rapaz, o outro veio a me assolir de morte, jurou, dizendo que ia matá-lo. A vítima, dor, comoção, tristeza, isso é o resultado da droga, da droga na vida das pessoas. Seja para uso, seja para tráfico, seja para comércio, não vale a pena. Esse dinheiro, dinheiro gasto com tráfico de drogas, dinheiro gasto aí com o uso de entorpecentes, não vale a pena, porque o resultado é só esse. Ou você acaba morto na sarjeta e os familiares chorando, ou você sai dessa vida. É essa que é a solução, sair dessa vida. Porque senão a solução ou é no chão morto ou é preso atrás das graves. E preso também não é vida de ninguém, Amaral Augusto. 11 horas 47 minutos, tem mais destaque de polícia na tela do programa. Agora um homem que se passava por dentista foi preso em flagrante, enquanto atendia pacientes na zona norte da capital. O repórter Fred Rocha tem as informações. Marcos Moreira Candeira, de 21 anos, foi preso em flagrante após uma fiscalização do Conselho Regional de Odontologia. No momento da fiscalização, ele fazia um atendimento. O caso foi registrado aqui no 27º DIP, no bairro Amazonino Mendes, zona norte da capital. O suspeito assinou um termo circunstanciado de ocorrência e se comprometeu em comparecer em juízo assim que chamado e depois foi liberado. Este foi o segundo caso de prisão de falso dentista só nos últimos dias. No início desse mês, duas mulheres também foram presas em flagrante em um consultório odontológico na Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade. Fred Rocha para o agora. Esse tipo de caso acaba sendo descoberto pela polícia graças a duas atividades importantes. A primeira delas é do Conselho Regional de Odontologia, que fiscaliza e está ali atento a esse tipo de atividade clandestina, ilegal e que leva muito perigo à saúde de muita gente aqui na capital. A outra parte que colabora em muito para isso, para a prisão desse tipo de falso profissional, é a própria população, que tem sim a função de fiscalizar. E é dessa maneira que a gente vai noticiando casos como esse. O falso profissional não pode atuar, ele não é credenciado, não é especializado e pode trazer grandes riscos para a sua vida. A fiscalização da pessoa, como você muito bem disse, Amaral, é extremamente importante porque o Conselho Regional de Odontologia não consegue ir em cada endereço, em cada número, de cada bairro que a gente tem na nossa cidade. São milhares de pessoas e é difícil abarcar todo esse contingente, todo esse território e acabar chegando em cada um daqueles que está trabalhando ali ilegalmente. Mas qual é a nossa função? A nossa função é identificar, buscar saber no Conselho Regional de Odontologia se aquele profissional realmente é credenciado. Porque se consultar ou ser atendido com um profissional que não tem as credenciais adequadas, traz um sério risco à vida, à sua saúde. E isso ninguém quer, por causa de uma dor de dente, ter, por exemplo, um maxilar fraturado, que é muito pior. Então é importante que fique atento a isso. Não se consulte com profissionais que não são credenciados nos seus conselhos regionais, Amaral. 11 horas e 50 minutos está na hora da denúncia da comunidade na tela do programa Agora e Direto da Zona Norte. Tatiana Sobreira traz os detalhes de hoje. Tatiana, é com você. É isso mesmo, Amaral. Centenas de milhares de pessoas moram em cima de casas palafitas instaladas em todo o percurso de vários igarapés aqui da cidade de Manaus. Aqui, o caso de mais de mil famílias por meio de denúncia do seu Gessé, onde a comunidade tomou para si a decisão de construir várias pontes que dão acesso a essas casas. Mais de 20 anos que se arrasta no descaso daqui. Mas vamos conversar com o seu Gessé. Seu Gessé, a necessidade de chamar aqui o programa da comunidade até aqui as casas de vocês se dá por quê, seu Gessé? Aqui é o seguinte, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer aí o Canal 10, o SBT e vocês, essa equipe aí que tem dado esse apoio aqui à nossa comunidade, né? E a nossa comunidade é como vocês estão vendo, né? Isso aqui ao vivo. A nossa comunidade tá com mais de 20 anos aqui, à mercê. Nunca veio um governante aqui, nem da parte do estado, nem do município, fazer alguma coisa por nós. Esse garapé aqui, ó, você tá vendo o garapé como é que tá, né? Então, tem muita gente que adoece com malária, com dengue. Porque quando a água vem de lá de cima, ela baixa aqui e alaga essas casas tudinho aqui pra cima. Vai até na Rua 1, as casas ficam tudo de bubuia aqui na água, né? E esse lixo que se acumula todo, não tem como tirar daqui, né, seu Gessé? É, principalmente aqui, ó. Aqui o DB mora, o DB aqui é o nosso vizinho. Bem aí, tem o esgoto dele. Ele joga tudo aqui pra dentro da comunidade, olha lá. Eu vou lá ver. Vamos ver aqui. Cadê a moradora que é a proprietária da casa? Vamos lá comigo. Que por uma intendência, viu, Amaral, uma tomada de decisão dos moradores, o que que eles fizeram? Eles construíram, todos eles aqui, mais de 40 moradores estão reunidos conosco, construíram uma espécie de muro de contenção. Aí a moradora fez o seguinte. Não tem água, eu vou construir também um acesso à minha casa pra eu ter segurança. Vamos aqui com ela. Chegamos aqui, ó. Olha o que aconteceu. A água do encanamento já quebrou. A senhora que construiu, tudo bom, vizinha? Qual é o seu nome? Ivana. Ivana, há quanto tempo que a senhora construiu isso aqui? Tá com uns três meses que eu construí. Aí a chuva veio, porque já tava um buracão, né? Aí tive que fazer isso pra ver se tinha uma segurança, mas nem assim não deu jeito, ó. Esse é o problema e o esgoto que escoa todo pra cá é esse daqui, né? Esse daí. Esse daí que o DB, ele joga as imundícias dele aí, que quando coisa, a merda, né? Daí, da força deles aí, exala toda a minha casa. Fica podre mesmo, ninguém aguenta os moradores daqui. Como é que vocês fazem pra tirar o lixo de vocês daqui? Daqui de casa? Eu ajunto e jogo na lixeira lá na feira. Assim é que vocês fazem, porque não tem. E iluminação aqui, como é que faz? Não tem. Como vocês tão vendo aí a situação. Amaral, daqui a pouco a gente vai contar um caso. O caso dela, o caso particular do seu Jessé e o caso dela não são particulares, não. Particulares feito ele, feito ela, feito ela, a senhora e tantos outros que moram aqui. Vamos entrar nas casas, pra ver como é que estão as casas e as condições subhumanas de existências. Lixo por todo canto, dengue e também malária, além de outras doenças que podem ser contaminadas as crianças aqui do local. Deixo vocês com as imagens. Amaral, retorno contigo aí dos estúdios e a Márcia também. Obrigado, Tatiana Sobreira. São as primeiras imagens da zona norte da capital, o Igarapé, a situação precária de infraestrutura. Você observa nas imagens do repórter cinematográfico Sidomir Matos as rachaduras nessa calçada improvisada na beira de um Igarapé da zona norte. É a situação precária de abandono em que vivem essas famílias e que trazem pra gente uma preocupação a mais com a chegada do período chuvoso. Quero dizer pra você que assiste a gente e que tá acompanhando essas imagens que toda essa área que você observa nas imagens alaga. Toda essa área aqui vai pro fundo. Basta uma chuva forte pra isso aqui inundar. E é um problema sério de saúde pública e também de falta de infraestrutura que compromete a vida dessas pessoas. E que daqui a pouco nós vamos falar mais uma vez em detalhes ao vivo direto da zona norte da capital. Nesse momento nós mudamos de assunto. Você que tá em casa fica ligado porque a Márcia Lasmar já chegou e traz pra gente agora um daqueles recados muito especiais. São 11 horas e 54 minutos. Marcinha é contigo. Amaral, presta atenção nessa dica. Quer emagrecer de maneira rápida? Você aí de casa, então veja como é fácil. Bom, eu sempre fui gordinha e depois que eu casei e tive minha filha, eu engordei ainda mais. Já fiz inúmeras dietas, academia e nada deu resultado. Até que uma amiga minha me indicou o Lipomax, eu resolvi experimentar e eu emagreci 10 quilos. Aqui está minha foto com os meus resultados e eu tô muito satisfeita com o Lipomax. Viu só? Entre em forma tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shape. O Lipomax Plus age no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias. Ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. Tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shape, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. A venda em todas as farmácias e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Vipo Farma. Amaral, voto contigo. Obrigado, Marcinha. São 11 horas e 57 minutos na capital, 56 minutos na capital amazonense. O Gabriel de Freitas, de 12 anos, está desaparecido há uma semana. Coloca a foto do Gabriel aí na tela, diretor. Está há uma semana desaparecido. Tem aqui na fotografia dele os telefones de contato. O Gabriel saiu de casa para ir à escola e não voltou. Não voltou. Tem 12 anos o Gabriel. Está aí na tela para você. Os números são 9394-3631, 9274-9688 e 9175-1071. Para caso você que esteja assistindo a gente neste momento tenha alguma informação sobre o paradeiro do Gabriel, entre em contato com a família ou com o programa da comunidade. É uma nota de utilidade pública para quem possa nos ajudar a encontrar ou ter informações sobre o paradeiro deste adolescente que está desaparecido há pelo menos uma semana. 11h56. Marcelo Asmar, vamos fazer um breve intervalo para a propaganda eleitoral. Daqui a pouco o programa da comunidade volta com muito mais informação. Fique aí. Não se esqueça de ligar para a gente. 3307-1951, 3307-3952. A gente volta daqui a 20 minutinhos. É rapidinho. Tchau.